Há 15 dias nós acompanhamos o produtor a dissecar a lavoura de feijão no interior de Pato Branco. De lá pra cá não parou de chover. Hoje a imagem mudou. A área está escura, com os pés de feijão apodrecendo. Sandro Scalabrin explica que se nesta semana houvesse dois dias de sol, ainda teria colhido. Mas com a permanência da chuva, não tem mais o que fazer. Não temos nem previsão de quando melhorar o tempo, né? Mas na verdade se tivesse parado essa semana, teria salvado uma parte e ainda daria pra aproveitar como semente, né? E agora, diante disso, você tem seguro pra bancar esses prejuízos, hein? Sim, foi acionado seguro. Agora depende de ver os laudos e tal. Mas provavelmente é perca total, né? Não vai ter como salvar mais o feijão, né? Do lado da lavoura de feijão tem uma lavoura de soja, também dissecada. Nas redes sociais, são muitos os vídeos que mostram que o excesso de chuva está atrapalhando a colheita. Laércio Dallavec, que ano passado foi campeão brasileiro de produtividade de soja, que mora em Mangueirinha, é um dos produtores que mostram a situação provocada pelo excesso de chuva. Olha por cima primeiro o padrão da lavoura. Olha que lavoura bonita ainda. Apesar de todos os interpéries, uma lavoura bem conduzida, rotação de cultura, rotação de raízes. Um soja muito bonito. Mas agora olha no detalhe desse soja. Aqui já se vê, olha no chão, já se vê plantas abertas. Os grãos de baixo estão muito complicados. Estão muito encharcados. Vamos olhar o pé do lado aqui também. Os grãos de baixo, o que não germinou, está germinando, está bem feio. A reação ao constatar a situação dos grãos colhidos. Olha só que judiaria! Que judiaria quanto ao grão roxo, olha! O Departamento de Economia Rural vem acompanhando a situação com preocupação. Não há estimativas financeiras ainda, mas a constatação que os prejuízos já estão contabilizados. Feijão nós tínhamos aí, antes desse início dessas chuvas, um pouco mais que a metade da área colhida. A área remanescente que está no campo, a gente não sabe qual é a condição que vai ser colhido esse feijão. Se é que vai ser colhido. Em relação à cultura do milho, nós já vimos assim com um problema do início da safra. Período de estiagem no início da safra. Depois tivemos aqui na região um ataque de praga chamado a cigarrinha, que causa o enfesamento do milho. E agora com toda essa chuva. Eu, particularmente, no nosso histórico que nós temos aqui, nesse histórico de safras, eu ainda não consigo lembrar qual é o ano que nós tivemos assim uma produtividade tão baixa de milho que nós imaginamos que deva ter esse ano. Em relação à cultura da soja, também muita área pronta já para ser colhida. O produtor não consegue entrar na lavoura. Muitos produtores dessecaram a área de soja e estão aguardando o momento que a condição do clima dê para colher. A chuva que não para não significa prejuízo apenas para a primeira safra. Os produtores estão preocupados com a safrinha. Não dá para colher esta lavoura e, portanto, nem plantar a safrinha. A safrinha, cada dia que atrasa, vai afetar a produção lá na frente. Então, aqui já era para estar plantado soja, safrinha. E o problema maior ainda está o soja, onde está perdendo também o soja pelo excesso de chuva. E atrasando a safrinha. Onde vai ser plantado o milho, a janela já está passando. Esse mês seria a melhor janela de plantio para a safrinha do milho. Então, isso vai acaretar em atraso e diminuição de produção lá na frente. O tempo vai passando, já vai perdendo o período de zoneamento. Então, isso também é um problema que nós temos aqui na região. O atraso do plantio da segunda safra. Alguns locais, muitos produtores, eu imagino, a perdurar essa condição, não vão conseguir fazer o plantio da segunda safra. O agricultor é totalmente dependente do clima. No começo, estava rezando para chover, agora temos que rezar para parar de chover. Porque atrapalhou no início do cultivo a falta de chuva, né? Era muita pouca chuva e agora é um excesso, né? Então, é uma fábrica a céu aberto. Então, dependemos do clima, né? Então, eu vou fazer o clima. 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 O que é isso?